Então vambora, torcedor vascaíno, vambora pra mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo desta terça-feira. Uma terça-feira movimentada na nossa colina histórica, terça-feira de movimentações no mercado. O Vasco, de fato, retorna aí com força no mercado para buscar reforçar este atual elenco, a pedida, inclusive, do próprio técnico Ramon Dias. Ele deixou bem claro que era uma cereja do bolo. Essa cereja, para o técnico argentino, seria um primeiro volante. E de acordo com as informações que tivemos e traremos a vocês aqui neste Fala Gigante, o grande nome que, neste momento, o Ramon pede à diretoria do Vasco para a posição de primeiro volante é Marlon Freitas. A gente vai falar sobre isso, além dessa também, muitas outras informações. Vamos falar sobre Vasco da Gama e Nova Iguaçu. Estará acontecendo neste próximo domingo, às 4 horas da tarde. Nova Iguaçu, depois de amanhã, quinta-feira, enfrentará a equipe do Internacional pela segunda fase da Copa do Brasil em Brasília. E a equipe da Baixada do Fluminense pode estar poupando alguns atletas para vir com força máxima enfrentar o Vasco nas semifinais do Campeonato Carioca. Além dessas, muitas outras informações. Teremos tudo a vocês aqui neste Fala Gigante. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino. Como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas. E você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor Vascaíne. Olha, Vascão, é o seguinte, né? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo. Onde tem essa palavrinha? Inscreva-se. Aperte nele e já faça parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, três vezes ao dia. Com a corda, Vascão, sempre às sete horas da manhã. O Fala Gigante na parte da tarde. O Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, é claro, se você está aqui e ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva para não perder nada se tratando de Vasco. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Como você preferir chamar para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, Vascão? Vambora então, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, né? Este Fala Gigante já entrando nesse assunto sobre movimentações no mercado visando a esta temporada de 2024. O Vasco hoje está de volta ao mercado à procura de reforços. O último nome que chegou à colina histórica foi o atacante Clayton na quarta-feira passada. O atacante desembarcou no Rio de Janeiro para assinar um contrato de cinco anos com o Vasco. O Vasco pagou R$ 16.100.000 pela contratação do atacante brasileiro de 25 anos, que se destacou muito nesta temporada vestindo a camisa do Casapia no futebol de Portugal. Inclusive, abrindo um breve parêntese aqui sobre a situação do Clayton, ele entrou em campo neste último domingo. O Clayton chegou na quarta, o Vasco enfrentou o Água Santa na quinta, então ele não conseguiu treinar na quarta, pois não havia tempo hábil. Chegou na parte da tarde, o treino aconteceu pela parte da manhã. Na quinta-feira, o elenco do Vasco não treinou, porque estava em preparação para a partida contra a equipe do Água Santa. O Clayton também não treinou separado do elenco, pois foi o primeiro dia dele aqui no Rio de Janeiro e teve que ajustar alguns processos burocráticos do mesmo. Sexta-feira foi o dia em que o Clayton foi anunciado após a classificação e o elenco ganhou folga. Então, o único dia que o Clayton teve para treinar com o grupo foi no sábado. O Clayton só treinou uma vez antes de enfrentar a equipe do Nava Iguaçu neste último domingo. E ficou nítido isso, né? O Vasco entrou em campo muito perdido contra o Nava Iguaçu, principalmente nesse setor ofensivo. Um paiê que não se entendia com o Verrete, com o Piton, com o Clayton, que também não se entendia com o camisa 99 do Vasco da Gama. Não deu certo, não deu liga essa dupla ofensiva do Vasco. E automaticamente muitas críticas foram direcionadas ao técnico argentino Ramon Dias. Críticas corretas, críticas até na minha opinião muito sensatas. Quem criticou a ideia do Ramon de ir neste 3-5-2 com o Clayton e o Verrete no setor ofensivo sem haver tempo de treino, concordo totalmente, até porque eu também o critiquei. Porém, as informações que nós tivemos é que o Adson, ele tinha riscos de sofrer uma lesão nesse jogo do próximo domingo. Hoje, o futebol é baseado em muita análise, né? O futebol é baseado em muito estudo na parte médica, na parte da fisioterapia, na parte física. E foi-se identificado, por parte do Departamento de Saúde e Performance e do Vasco da Gama, que o Adson tinha sérios riscos de sofrer uma lesão, caso ele entrasse em campo como titular contra a equipe do Nava Iguaçu. Tão como uma forma de poupar o jogador, o Ramon Dias optou por já colocar o Clayton nesta prova de fogo, até mesmo ao invés de colocar o David, né? Como titular ao lado do Paulo Verrete, formação que a gente chegou a ver nessa temporada de 2024. O Ramon pediu a contratação do Clayton, um nome que o Ramon Dias gostou de suas características, e pensou, acreditou que viesse a dar liga, porém acabou não dando, né? Nesse primeiro jogo dos dois, atuando no setor ofensivo. Mas é importante informar, neste último domingo o Vasco foi com o Clayton, não apenas por uma opção técnica, mas também por uma opção aí que restou de fato, ou era o Clayton ou era o David. E o Ramon optou por colocar o Clayton como atacante ao lado do argentino Pablo Verrete. E é importante também para você perceber, próximo domingo, o Vasco e Nova Iguaçu, com o Adson já recuperado fisicamente, após essa semana longa de descanso que o Cruz Maltino terá, o setor ofensivo do Vasco da Gama deve voltar a ser formado novamente por Adson e Verrete, como o Vasco ainda viu contra o Água Santa, viu também contra outras equipes durante este campeonato carioca. Porém, falando sobre reforços, falando sobre chegadas, O Ramon ainda, sobre esse jogo contra o Nova Iguaçu, após a partida, ele em entrevista coletiva, confirmou, a gente chegou a trazer isso a vocês aqui no Acordo da Vascão de hoje. O Ramon, ao ser perguntado sobre a situação envolvendo o reforço, ele disse que gostaria da chegada de mais jogadores, sim, para esse elenco, um ponto à esquerda e uma cereja do bolo. Ele diz exatamente com essas palavras, uma cereja. Uma cereja que seria um primeiro volante. Ramon Dias quer esse jogador. E não é qualquer atleta, né, com características apenas de ser um pitbull. A gente, na parte da manhã, chegou até a falar sobre o Gabriel. O Gabriel é um pitbull, um jogador que hoje pertence ao Internacional, atleta que não faz mais parte dos planos do Clube Gaú, chegou a sim ser procurado pelo Vasco da Gama, mas não é esse tipo de jogador que Ramon Dias quer. Ramon quer um volante que construa e destrua. Ou seja, um volante que tenha características defensivas fortes, porém que tenha características ofensivas também fortes. Tem essas duas valências. O nome hoje é difícil de se identificar e conseguir principalmente contratar no mercado do futebol. E o nome que Ramon Dias pediu ao Departamento de Futebol do Vasco, essa cereja, né, que o Ramon citou aí na entrevista coletiva, foi de fato o nome de Marlon Freitas. Marlon Freitas é um atleta que hoje pertence à equipe do Botafogo. Um nome de muita qualidade, muita valência. Um atleta de fato importante, né, para o Alvinegro Carioca, que na última temporada foi titular absoluto naquele primeiro semestre mágico do Botafogo sobre o comando de Luiz Castro. Porém, mesmo diante de ser esse atleta importante para o Botafogo, não é unanimidade dentro do sistema de meio campo do Alvinegro. Por exemplo, né, um exemplo claro, aqui a vocês, contra a equipe do Red Baragantino, pela pré-libertadores, o Marlon Freitas atuou apenas durante 45 minutos de jogo. Ou seja, né, o Marlon Freitas atuou durante metade do tempo. Não é titular absoluto do Botafogo desta temporada de 2024. Perdeu espaço sim. É um nome que não tem muita moral com o torcedor, devido ao 2023 muito ruim, principalmente no segundo semestre. Ou, aliás, apenas, né, no segundo semestre, acho que o Botafogo fez a famosa, maior pipocada da história do futebol brasileiro, tem a cara do Marlon Freitas estampada. Então, o Marlon entende que o seu momento no Botafogo não é tão bom. Qualquer eliminação, por exemplo, o Botafogo vindo a ser eliminado agora, amanhã, contra a equipe do Red Bragantino pela pré-libertadores. O crime vai ficar ruim para o Marlon Freitas dentro do Botafogo. Ele tem essa consciência. Então, ele mesmo entende, né, que mesmo sendo uma peça importante em determinado momento para o elenco Alvinegro, ele é um jogador que a qualquer momento, qualquer problema do Botafogo dentro das quatro linhas, as críticas vão partir para cima dele. As críticas vão sobrar para Marlon Freitas, perdão. Então, é uma situação complicada, é uma situação tensa. O Vasco da Gama quer muito aí a contratação do atleta. Essa é a grande cereja de Ramon Dias. Lucas, como vai ficar a situação? O Vasco já fez proposta? Sim. O Vasco propôs ao Botafogo um empréstimo com opção de compra até o final da temporada. O Botafogo não gostou da proposta formalizada pelo Vasco da Gama. O Vasco hoje, né, conversa diretamente com o staff do jogador. Porém, o Marlon Freitas gostou muito. O Marlon Freitas está, e sim, disposto a vestir a camisa do Vasco. A informação que nós temos é que o Marlon é um, aqui, né, nascido e criado no Rio de Janeiro, é um carioca e tem toda a sua família vascaína. Então, até a expectativa aí grande, inclusive, é que o Marlon venha a ser um torcedor do Vasco. E empolgou muito, né, o atleta poder vestir a camisa do gigante da Corina por ter familiares vascaínos e, muito realmente, por também ser um torcedor do clube de regatas Vasco da Gama. Ele está disposto, sim, a aceitar. Ele tenta, sim, convencer o staff, né, e o Botafogo a fechar com o Cruz Maltino, mas o Botafogo está meio que irredutível quanto a essa situação. As negociações do Vasco da Gama, ou, aliás, pelo Vasco da Gama, vêm sendo tocadas diretamente pelo CEO do Vasco, que é o Lúcio Barbosa. Alexandre Matos não está nas tratativas e o Vasco vai tentar a contratação desse atleta até o final. É o grande objetivo do Vasco nesta janela de transferências que irá abrir no dia 1º de abril e vai até o dia 17. Se tivesse um alvo aí pra gente marcar, o nome do alvo seria Marlon Freitas. É o grande nome hoje desejado pelo Ramon. É a cereja do bolo Cruz Maltino. Você gosta do nome de Marlon Freitas? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Não vai ser fácil, o Botafogo conta muito com esse jogador, mas é um nome que, na minha opinião, mudaria, sim, esse setor de meio campo. Cruz Maltino é um nome de muita dinâmica, muita intensidade, um primeiro volante de bastante marcação, poder defensivo, mas com também muita qualidade pra chegar no ataque. Bom nome? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Pra prosseguir aqui o vídeo, né, falar sobre esse Vasco da Gama e Nova Iguaçu, que vai acontecer nesse próximo domingo, o jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca. O Vasco não foi bem anteontem no Maracanã, não perdeu por detalhes, conseguiu arrancar esse empate, sim, importante contra o Nova Iguaçu, que ainda mantém as chamas reacesas de uma classificação para a grande final, a grande finalíssima do Campeonato Estadual, o Campeonato Carioca de 2024. Só Nova Iguaçu, né, chegou a um consenso com o Vasco da Gama, e foi solicitado ao consórcio para que o segundo jogo venha acontecer no Maracanã. O consórcio ainda não aceitou, e a informação que nós temos é que é um clima muito ruim hoje internamente, porque o Vasco, contra a equipe do Nova Iguaçu, neste último domingo, entrou com uma camisa em campo, com um slogan, né, Vasco hoje não tem patrocinador máster, então, vem se utilizando de algumas marcas próprias para estampar na sua camisa, e utilizou a frase Maracanã para todos, que é o nome aí da proposta do Vasco da Gama para ser o novo administrador do Maraca pelos próximos 20 anos, e também automaticamente, né, é uma cutucada na dupla Fla Flu. A dupla Fla Flu não gostou dessa cutucada, ficou muito chateado, de acordo com informações de Baixo 2, o clima esquentou, e há sim aí ainda, ainda, perdão, uma dúvida, pois não houve uma resposta por parte do consórcio sobre a solicitação do Nova Iguaçu em mandar esse segundo jogo no Maracanã neste domingo que vem. Então, Nova Iguaçu aguarda, a Ferris também ainda não oficializou, né, que a partida será no Maracanã. Nova Iguaçu hoje tem em mãos uma proposta para levar esse segundo jogo das semifinais para Brasília, onde, inclusive, o Nova Iguaçu estará enfrentando a equipe do Internacional nessa próxima quinta-feira, e vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. A informação foi dada pelo jornalista Gilmar Ferreira e confirmada também pelo portal UOL. Hoje, o clima é ruim. A frase Maracanã para todos pegou todos de surpresa e incomodou bastante a dupla Fla Flu, que hoje é o grande, os grandes administradores, né, do Maracanã. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos dupla Fla Flu chateada aí com a postura do Vasco. O que tem que ser? O Maracanã é para todos? O Maracanã é para o Vasco? O Maracanã é para o Flamengo? O Maracanã é para o Fluminense? O Maracanã é para o Botafogo? É Maracanã para todos, sim, e não gostou? É isso. Atura ou surta, mas é um clima complicado que pode fazer com que o segundo jogo do Vasco possa ser em Brasília e não no Rio de Janeiro. E, inclusive, sobre essa partida, sabe quem falou sobre esse jogo? Andrezinho, lembra dele? Aquele mesmo Andrezinho que passou pelo Vasco no ano de 2016, 17, ou aliás, 15, 16, né? Foi campeão carioca com o Vasco da Gama, lá de Nenê, Jorge Henrique, esteve naquele elenco, eliminou o Flamengo nas oitavas final da Copa do Brasil com o gol do Rafael Silva, onde ele faz a foice no Maracanã. O Andrezinho hoje é o coordenador do Nova Iguaçu. Ele participou do podcast do Mundo GV, nesta segunda-feira. E foi perguntado exatamente sobre a partida que estará acontecendo amanhã contra a equipe do Internacional. Nova Iguaçu enfrenta o Inter em Brasília, no estádio Mané Garrinche, às nove e meia da noite. E também foi perguntado sobre a finalíssima do Carioca contra o Vasco. Há, sim, a possibilidade para vocês entenderem como o Nova Iguaçu enxerga esse jogo contra o Vasco, né? Há a possibilidade do Nova Iguaçu poupar contra o Internacional para enfrentar o Vasco com força máxima, com gás e fazer história dentro do Maracanã pelas semifinais do Campeonato Carioca. O Nova Iguaçu quer muito e vai ganhar a final. Vai dar a vida. Então é bom o Vasco abrir o olho. Mas dê uma olhada aí nas palavras do Andrezinho, falando, né, sobre essa partida importante que o Nova Iguaçu vê o Vasco da Gama e a possibilidade de poupar contra o Internacional. De Nova Iguaçu tem uma pergunta importante que hoje todo mundo pediu para eu fazer. Quero ver se você vai ficar no muro. Cal não está ouvindo, não. Pode ficar tranquilo que o Cal está dormindo nessa hora. É ruim que... Beijo para o Cal. Calzismo. Ele se amarrou quando eu falei isso lá na entrevista. Caldiola. 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 Time titular quinta-feira contra o Inter? Pô, eu tenho que perguntar para ele. Eu ia trazer ele aqui. Pô, tu vai dar esse migué mesmo. Mas como é que... Eu não sou treinador, cara. Mas eu não sou treinador. Mas tu já ouviu alguma coisa? Eu não escuto, eu sou surto. Segue muito nessa hora. Essa hora é... Mas só um indício. O quê? O que é mais importante? Passar na Copa do Brasil ou ir para a final do Carioca? As duas. Pô, para de ser vaselina. Pô, tá igual o caso. Nunca fui você. Pegou o caso. O catatau, porra. O maior mentiroso da história eu vou. Nunca aparecia. Não. Agora falando sério, tirando a brincadeira, você tem que... ter o meio termo. Você não pode também querer abraçar o mundo. Sim. A gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo contra o Inter. A gente sabe que o jogo contra o Vasco é uma possibilidade única. É o jogo da vida. Da história do Navoassona. E o mais importante, sabe o que é? Que hoje a gente teve uma conversa interna que está todo mundo... Eu cheguei no vestiário depois do jogo. E a gente conversou ali. E que bom para tu ver o amadurecimento da equipe. É, torcedor vascaíno, então, o clima esquisito na colina, né? Alô, Ramon Dias. Alô, Emiliana. Alô, Lúcio Barbosa. Matos, soltem o bicho porque acho que vai ser necessário. Nova Iguaçu vem com força máxima e se o Vasco entrar de salto alto e entrar achando que vai se classificar de uma forma fácil vai dar ruim. Nova Iguaçu vem com tudo para fazer história nesta edição de 2024 do Campeonato Carioca. Mas você aí, está confiante na nossa classificação? Acha que vai dar Vasco da gama nesse próximo domingo contra o Nova Iguaçu independente do local? Se for no Maraca, no Maré Garrincha? Deixe a sua opinião nos comentários que a gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, o segundo vídeo aqui desta terça-feira. Voltaremos na parte da noite, é claro, com Boa Noite Gigante também. Com muitas informações, muitas novidades, muita vascaenidade para você, vascaenico, que está aí do outro lado. Se inscreva, compartilhe o nosso conteúdo e como sempre falamos aqui, saudações, vascaenico! E aí E aí E aí E aí Obrigado.